Segue pano, é cantar, primeiro de que tudo, antes de que nada, meu cordial bom dia, que dia lindo, maravilhoso, bom dia bolso, bom dia cidadão, eu e ele vamos cantar viu Se no final do trabalho vocês gostar e quiser incentivar uma moeda, um valor de transporte, o artista agradece Ou até mesmo levar o CD, num centro de obrigação, é a pressão que obriga Vou começar aqui no começo do vagão e estreia até o final, bora lá, você é o Galeano né, eu sou o Tecanato, vamos cantar A minha sogra não presta, me chamou de vagabundo, e a minha sogra não presta, me chamou de vagabundo Na festa, no casamento, eu fui um homem fiel, cheguei feito no cartório, assinei o papel, sem sair do pensamento, a nossa lua de mel O outro da minha sogra, me chamou de vagabundo, quero ter a minha sogra do outro lado Foi um casal animado, teve forró e serente, bebida, muita comida, o bolo enfeitou a frente O fato sou eu, vou gostar de quem não presta A minha sogra não presta, me chamou de vagabundo, quero ter a minha sogra do outro lado Essa tal da minha sogra, velha safada e perdida, chega o final de semana, vai ser a minha comida Bater pato na cozinha e fala mal da minha vida A minha sogra não presta, me chamou de vagabundo, quero ter a minha sogra do outro lado Minha sogra candivai, na minha casa, minha atrasa, é que nem uma galinha que eu como a ponta da asa Se eu pudesse, eu não via aquela peste em minha casa, é muito terrível, é um filme de vivo Você arma a sua sogra desse pronto, pode? Se eu Minha sogra canne ri e parece com o satanás Tem falsidade na frente, minha tristeza é demais Se o cão carrega ela, Deus me livre e atrai Gostou da minha sogra, me chamou de vagabundo Essa é a minha sogra do outro lado Minha sogra do recém, eu dei uma ferva amarela Murchou a roupa da bunda, secou uma canela E a coisa pior do mundo ainda é melhor do que ela Gostou da minha sogra, me chamou de vagabundo Essa é a minha sogra do outro lado Namorei com a filha dela e eu fiquei apaixonado Fui para a longa dela, sem fazer escolada Quando eu passei a mão, era um canto no piado Gostou da minha sogra, me chamou de vagabundo Essa é a minha sogra do outro lado Pera aí, quem quiser ouvir tá no CD, né? Não pode cantar tudo em ano, né? Não pode cantar tudo não, porque não dá tempo por causa das estação As estação muito perto de uma outra Aqui tem a sogra em quem queira, foi essa faixa que nós cantamos agora Mapa de São Paulo, Sofrê do Paulistano, Namoro do Hoje em Dia Vamos cantar o que? Você, Sofrê do Paulistano, amor? Vamos cantar o Sofrê do Paulistano Todo dia, toda hora, todo mês e todo ano Aqui continua a vida e o Sofrê do Paulistano Todo dia, toda hora, todo mês e todo ano Aqui continua a vida e o Sofrê do Paulistano Olha o Paulista de manhã, levanta meio irritado Lava o rosto, toma o dente, toma um café apressado Quando vai tomar o trem, já está tudo lotado No meio do imprensado, o ADD eu fico assistindo Tem um campo reservado, que o jovem tenta sorrindo Enquanto vê o idoso, ele faz que tá doido Só você que tá me ouvindo, vai entender muito bem Falando que eu te gosto, também tá de parabéns Lembrando que depois roube igual os jovens também Se você pegar o trem, da porta da fé, o braz Olhe pra trás e pra frente, olhe pra frente e pra trás O seu mais carteira é roubado e não vem mais Já o copo sofre demais, quando está uma chuvada O copo vai se acordando, a casa se vai lagar O pobre tem que é de tudo, não dá tempo a salvar nada Já me vi exarrastada, pelo rio Tietê Então mandou a ver, fazendo de gente morrer E a capital de São Paulo já foi melhor pra viver Eu explico pra você, o que está passando Quem vem atrás de emprego, velho na rua morando Muitos só vai pro Nordeste, porque o gulho tá mandando Todo dia, toda hora, todo mês, todo mundo Continua a vida e o Sofrê do Paulistano Vejo criança fumando, craque não vejo a calçada Mulher passando na rua com a força pejorada Menos de dois segundos, a multidão tá rogada Todo dia, toda hora, todo mês, todo ano Continua a vida e o Sofrê do Paulistano Ninguém pode fazer nada, com o moleque é de menor Se você bater nele, com certeza é pior A polícia cai de dentro e você vai prosseguindo Todo dia, toda hora, todo mês, todo ano Continua a vida e o Sofrê do Paulistano Tem um negócio melhor, que é pra você evitar No ponto, 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 relógio sem celular Esse aí é o alto, faço pro ladrão levar Todo dia, toda hora, todo mês, todo ano Continua a vida e o Sofrê do Paulistano Agora quero encerrar, minha história é real Cantem-se com o pedaço que vem nessa capital Sem falar do sublimento, do povo dos orfinhaus O dia, toda hora, todo mês, todo ano Continua a vida e o Sofrê do Paulistano O harem moda o guarda da estação Quem quiser ouvir mais, tá no CD Tá no CD Quem quiser esse CD é quanto? É 10 real Mas esse CD aqui tem até CMPJ É o CD original, viu? Ó, é um CD que você vai ver Que é original, só que você olhar, ó É gravado pela gravadora É gravado pela gravadora Tem um selo aqui, tem input Só já pega na gravadora Não pode vender por menos Porque já sai d'água pra nós E quando você vê o CD pirata Eu quero trazer o CD pirata Pra mostrar como é É aquele que é no papelzinho de cheiro Aquele dos caminhões piratas Mas o meu não O meu é Vou trocar aqui E aí